O Senhor é meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com frutas tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Numas férias que fiz com uns amigos, aqui há uns anos atrás, subi de bicicleta uma montanha que se chama Il Gran Sasso, na região italiana dos Abruzzi. O esforço da nossa subida era bem compensado pela contemplação da paisagem verdejante. A estrada é uma serpente de curvas que vai passando por quedas de água, rochas que saem abruptamente da terra e criam até pequenos montículos, nos quais às vezes se vêem as mariolas dos montanhistas. Ali, parecia que estávamos isolados de tudo, mas muito próximos do céu. Contemplávamos a Deus, na sua criação, sem nunca nos chacearmos. Toda aquela beleza era uma imagem pequena, mas real, da infinita beleza que é Deus. Lembro-me que já ao final do dia, fomos fazer oração ao Santuário de São João Paulo II. Na realidade, não é mais do que uma pequena igreja naquela montanha, onde o Papa Santo também fazia excursões. A criação despertava um fascínio enorme em João Paulo II. Muitas vezes, nas suas caminhadas pela montanha, sentava-se num cume alto e, depois de contemplar a paisagem agradecido, tirava da sua mochila um livro. Os que iam com ele dizem que, nessas alturas, começava a vasculhar na sua mochila, onde entre uma lata de sardinha, um canivete e alguma bebida, também nunca faltava um livrinho, que abria em sítios especialmente velos. Então ficava a sós com Deus e começava a rezar-lhe salmos. Não sei se tu também já fizeste oração num monte, com um grupo de amigos, de irmãos ou filhos, ou na quietude de uma rocha na praia. Se já rezaste nesses sítios, sabes que a beleza da criação de Deus abre a nossa alma ao nosso Criador, porque somos capazes de vislumbrar o amor que move o sol e as outras estrelas. Por isso, é tão bom rezar nas férias. E hoje, festa da transfiguração, Jesus faz isto mesmo. Com Pedro, Tiago e João, sob um monte para rezar. E naquele monte acontece algo extraordinário, como lemos no Evangelho de hoje. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes se tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. O que é que faz Jesus neste monte? Mostra aos três apóstolos que o acompanham a glória da ressurreição, antes de eles verem o terror da cruz. Fortalece a fé de Pedro e dos outros que, nesta tarde, veem a Jesus na sua divindade, como Filho de Deus e um Filho muito amado. Numa palavra, faz que eles permaneçam fiéis. Isto faz Jesus em nós durante a oração mental. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse Jesus um dia aos apóstolos. Cristo também quer fazer o mesmo connosco nestes tempos de oração. Quer fazer de nós amigos íntimos. E para isso quer que saboremos o gosto de estar na sua presença, na presença de Deus. Às vezes, andamos tão metidos no fernizinho do trabalho ou das redes sociais que, quando queremos rezar, queixamos-nos por dentro. Porquê que eu me sinto tão só quando rezo? Porquê que nunca vejo nada? Já te deste conta com quem estás? E quem é aquele que te está a ouvir na oração? Não te dás conta? Que ele está agora a olhar para ti? Se calhar, podem-te ajudar mais estas palavras de São José Maria. Não sabes orar? Põe-te na presença de Deus e logo que começares a dizer Senhor, não sei fazer oração. Podes ter a certeza de que começaste a fazê-la. Se queres estar na presença de Deus, diz agora com confiança a Jesus que queres rezar. E tenha a certeza de que ele já te está a ouvir e a ajudar. Agradece-lhe. Quando estava no cimo do Monte Tabor, São Pedro soube saborear aquele momento de oração e ao ver Jesus transfigurado de glória, não aguentou mais e teve que dizer Senhor, como é bom estarmos aqui. Que é bom estarmos também nós contigo, Jesus. E que bom é. Fé, amor, confiança. Três coisas que nos ajudam a estar com Jesus. Fé e confiança, porque ele é mesmo real e me conhece a mim. Por isso, meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. E quero amar-te, Jesus meu. Amar-te como não sou capaz. Dá-me essa graça. Converte-me. Tenha a certeza de que, se rezas, és um amigo de Cristo. E por isso estas palavras do Senhor são para ti. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu amaluei e manifestar-me-ei a Ele. Tu e eu somos amados por Deus, especialmente durante os nossos tempos de oração. É aí onde forjamos a amizade com Jesus. Estamos na presença de Deus. Estás com Jesus. Aprenda a rezar se queres aprender a amar. Orar é passar gratuitamente algum tempo com Deus pela alegria de estar junto a Ele. É amar, pois dar o tempo é dar a vida. Se o fizeres, também vais saborear como é bom estar na presença de Deus, como quem dá a vida pelo seu melhor amigo. E já saberás rezar, dar a vida por Jesus. E como Ele, dar também a vida pelos outros. Pede agora a Jesus que te dê um coração generoso para rezar. Senhor, que eu rezo não só com a minha vida, mas também com a vida das pessoas de quem gosto, das pessoas da minha família, com a vida dos meus amigos. E ouvirás Jesus falar no íntimo da tua alma. Pede-me por essas pessoas de quem eu também gosto. E quero que me peças. Eu vou atendê-las e cuidar delas. Talvez hoje, quando acabares de ouvir esta meditação, possas permanecer com ela sós. Mais alguns minutos. Quanto mais o procurares, mais Ele te ensinará a rezar. Mais Ele te vai ensinar a amar. Pode ser que, neste momento, estejas a pensar. Bem, gostaria de ficar mais, mas nas férias até parece que tenho menos tempo. E é verdade. Se estás em casa de amigos ou com a família, parece que os outros tiram o tempo para Deus. A mim, nestas situações, ajuda-me a pensar o que dizia São Carlos por Romeu. Não poderás tratar das almas dos outros se deixares que a tua definha. No final, deixarás de fazer seja o que for, mesmo pelos outros. Primeiro, deves ter tempo para ti, para estar com Deus. Quando faltar o tempo, pensa, sem Deus, a minha alma definha. Não faria melhor a alma dos outros se eu, antes de começar o dia, antes de preparar sandes, sacos de praia, almoços ou jantares, já tivesse rezado? Talvez, até estaria mais alegre a fazer essas coisas com eles. ser generoso, ser generosa. Dá a Deus o primeiro momento que tenhas e Ele também te vai ajudar. Serás recompensada, recompensado por Jesus, porque soubeste permanecer junto a Ele quando era difícil. é a ti a quem Cristo vai dirigir estas palavras. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a Ele. Esse mesmo amor de Jesus chega-nos tantas vezes através da oração, mesmo que não o sintamos. Mas sentem-no com os outros. Assim aconteceu também com as pessoas que se cruzava com João Paulo II nos dias em que o Papa saía do Vaticano uns dias para a parte incerta. Mais tarde, vinha-se a saber que tinha ido esquiar. Numa dessas vezes, acompanhou o instrutor de ski, Lino Zani. Na altura, era um homem que apenas tinha 27 anos. Ele conta que, ao chegar aos Alpes, o Papa queria descansar esquiando, mas nem sempre chegavam ao fim dos percursos, porque o Papa se entretinha a falar com as pessoas a quem os guardas-costas tentavam afastar, mas sem sucesso. Se não eram turistas, mas eram gente que trabalhava ali, perguntava-lhes com curiosidade o que faziam, brincava com eles, consolava-os e rezava por eles. Um dia, ao saber que Lino tinha escalado um cume de 8 mil metros de altura, perguntou-lhe e o que é que leva a subir montanhas tão altas? Respondi-lhe, conta o próprio, que cada metro que subia tinha uma visão distinta da terra e que, sobretudo, gostava de chegar ao cume para ver o que havia do outro lado. então, o Papa interrompeu-me e disse-me, mas Lino, repara, que ao outro lado só se pode ir uma vez? E acrescentou, por isso, quando chegas ao cume não podes fazer outra coisa senão descer. E concluía, Lino, penso que isto foi o mais importante que me ensinou. É mesmo isto que também nos acontece na oração. a oração é uma montanha onde somos tocados pela beleza de Deus. Seria uma pena descer a montanha sozinhos ao terminar os tempos de oração? Mas Jesus prometeu-nos que, se permanecermos nele, ele permanece em nós. E assim, até a oração seguinte, e assim, até ao dia em que veremos definitivamente a Jesus cara a cara. dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.